A aldeia dos parques de mel Eu vim de bem longe pra te ver Tem histórias que eu vou te contar Brinquedos, barquinhos, carroceiro Vem me receber na praça X As maçãs do amor, o chão de X As vilas Se preciso eu vou te chamar No alto falante na TV Eu prometo você vai gostar Vem cá vem brincar de ser feliz Pra que se esconder no bosque Atrás dos vagões, quiosque e trem Me escuta A lagoa adorada me traz Eu trago os peixinhos pra você Tem a lua de alumilar Que os anjos parecem proteger Paredes de cal, esquinas mais Casinhas de lã, meninas mais Quintando as uvas cartas Tem banho de chuva meu amor Ah Que tal aparecer pra mim E fazer sorrir o teu cantor Cê quer se casar comigo já Anel de coral, igreja flor Me beijar 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 Me beijar